Agora tá saindo fumaça pra todos os lados da casa Então eles começaram a tirar as janelas das casas Agora que eu vejo pra que que servem esses hooks, esses cabos assim, manja Vamos ver aqui Olha o tanto de bombeiro que é o nome dessa galera aqui, bombeiro que tem aqui Olha o tanto de gente tirando por causa da fumaça saindo da casa aqui Esse pessoal aqui já tirou a janela, já tirou a parte lá de cima dessa casa pra sair a fumaça Os carros ainda tão na garagem ali, ó Olha o tanto de gente Mas até a festa